Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para verificar possíveis erros de costura em uma fotografia 360 graus. Eu tenho aqui já a foto que eu costurei originalmente para o formato equi-retangular, convertida para o formato de faces cúbicas. Então são esses seis arquivos aqui já convertidos. O que eu faço? Eu abro eles no GIMP. Aqui dentro do GIMP eu aciono a ferramenta de seleção livre. Poderia ter usado a tecla de atalho F, que é mostrada ali em negrito. Eu vou dar um zoom de 100% nessa imagem. Posso fazer isso aqui na visualizar zoom. 1 para 1, 100%. Ou posso usar a tecla de atalho 1 do meu teclado aqui. Quando eu aperto 1 eu dou um zoom de 100%. 2, zoom de 200% e alguns outros zooms pré-programados aqui. Então eu vou só mostrar aqui um zoom diferente do 1, que é 4. Aqui, clicando com o botão do meio aqui do mouse eu arrasto a imagem sem fazer nada nela. Está com um zoom de 400%. Se eu apertar 1 aqui, ele afasta um pouco e bota um zoom de 100%. Mas o que eu quero é varrer visualmente essa imagem em busca de erros na costura. Para não perder nenhum trecho da imagem, se eu fizer arrastando assim, eu tenho medo de me desviar do caminho e perder um trecho. Eu uso a tecla CTRL e a seta para um dos lados. Tanto faz. Vou dar um CTRL para a esquerda aqui. E CTRL para cima. Então eu estou... Aqui, vou mudar o zoom para a gente ver. Eu estou no canto superior esquerdo da imagem. Posso dar de novo aqui. Fui para baixo e para cima. Para a direita e para a esquerda aqui. É, a direita não adianta. Eu tinha saído do zoom, desculpe. Para a esquerda e para cima. Pronto. Estou no canto superior esquerdo da imagem. Eu botei a tecla para a esquerda e para cima com o CTRL do teclado apertado. Aí eu paro de usar o CTRL e vou usar o SHIFT agora para eu andar de pouco em pouco. SHIFT, setinha para a direita. Eu vou percorrendo uma faixa aqui dessa imagem. Já cheguei no extremo direito aqui da imagem. Está vendo que a barra de rolagem aqui foi toda para a direita. Percorri toda a faixa superior dessa imagem. Dou uma setinha para baixo com o SHIFT apertado. É importante usar essa função de seleção livre. Porque outras funções às vezes podem danificar a imagem. Por exemplo, se eu tiver com a função de movimentação aqui ativada. Que é essa aqui. Ferramenta de movimento. Eu vou estar movendo a imagem dentro do frame. Dentro da... Deixa eu mostrar aqui para vocês o que acontece. Então se eu tiver com essa função aqui e começar a apertar SHIFT. Eu estou deslocando a imagem dentro da camada. Então vai sobrar uma transparência de algum lado. Certo? Então não devo fazer... Selecionar uma ferramenta que eu não saiba que vai se comportar simplesmente deslocando a imagem na hora que eu usar esses atalhos. O mais seguro é usar a que eu estou recomendando aqui. A ferramenta de seleção livre. Pode até clicar aqui dentro da imagem. Se o foco da ferramenta estiver fora da imagem. Se você usar aqui clicando com o mouse o foco saiu da imagem. Está aqui na caixa de ferramentas. Você clica aqui. E para não fazer uma seleção efetivamente você dá um ESC. Ele para de fazer a seleção. Aí você tecla 1 no teclado. E vai para o canto escolhido com CTRL e setinha. E começa a varrer com SHIFT e setinhas. Aí eu vou uma para baixo. Agora eu vou para a esquerda. Vou para baixo. Vou para a direita. Vou para baixo. Vou para a esquerda. Vou para baixo. Vou para a direita. Procurando mais atentamente do que eu estou fazendo aqui agora. Obviamente. Eu estou só demonstrando. Estou passando rápido. Procurando erros de junção. Certo? Como eu não pretendo entregar para a navegação final do usuário um zoom de mais de 100%. Não vejo necessidade de dar um zoom de mais de 100% aqui na verificação. Certo? E aí, ao encontrar uma falha, eu posso optar simplesmente por marcar essa falha. Posso criar uma camada nova aqui para as marcações. Ou eu posso já ir corrigindo. O risco de já ir corrigindo é eu precisar deslocar a imagem um pouquinho para corrigir. Digamos que eu tenha aqui encontrado uma falha aqui. Ah, para corrigir essa falha aqui, eu tenho que fazer assim na imagem e tal. Aí eu saí do meu caminho de verificação e posso deixar de verificar algum trecho da imagem. Esse é o risco. Mas, confesso que eu faço assim. Eu não uso uma camada para marcar os erros e depois corrigir tudo depois. Mas eu acho que seria uma coisa mais prudente para aqueles que não conseguirem se lembrar e voltar para ver onde estavam. Ou não tiverem paciência para repetir um trecho que já tenham visto. Para garantir que já verificaram e por aí vai. Então, as correções efetivamente eu vou mostrar em outros vídeos. Obrigado pela atenção. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.